O Ministério dos Transportes adiou a escolha do novo diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O cargo ficou vago hoje, depois do afastamento de José Henrique Sadoc de Sá. José Henrique Sadoc está afastado temporariamente, mas há a possibilidade dele ser demitido do serviço público. A reportagem do jornal Estado de São Paulo divulgou hoje o envolvimento da construtora da esposa de Sadoc com obras vinculadas ao DENIT. A empresa Diana Paula Batista Araújo assinou contratos que somam o valor de 18 milhões de reais para a execução de obras em rodovias federais de Roraima entre os anos de 2006 e 2011. Sadoc acumulava o cargo de diretor-geral interino do DENIT em substituição a Luiz Antônio Pagô, afastado do cargo após denúncias de corrupção. E o ministro Paulo Sérgio Passos afastou também do DENIT Frederico Augusto de Oliveira Dias, depois de denúncia do jornal Folha de São Paulo. A reportagem afirma que ele atuava como assessor da diretoria-geral em reuniões com prefeitos e autoridades. O detalhe é que ele nunca foi nomeado pelo governo. A reportagem afirma que Frederico é filiado ao Partido da República e teria sido indicado ao departamento pelo deputado Valdemar Costa Neto. De acordo com a Folha, Frederico é definido pelo ex-diretor Luiz Antônio Pagô como boy, mas possuía sala própria e e-mail oficial do departamento. A reportagem afirma que ele atuava com prefeitos e autoridades.